E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Playstation. Já está liberado em os jogos da Playstation Plus, bora lá? Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. Então pessoal, tamo no site da Playstation Store, vamo lá né? Vamo baixar aqui. Ok, bora lá né? Vamo baixar os jogos, é aqui mesmo na Plus. Vamo subir aqui, opa. Aqui, baixar os jogos. Ok. Cadê o bicho? Aqui estão eles, vamo lá. Plantas vs Zombie. Vai ver a mais. Opa, vamo adicionar na biblioteca né, parceria. Você é louco. Aproveita que tá de graça. Isso aqui eu vou testar, é de tiro. É de tiro. Santana, acaba com ela. Vamo lá, qual mais? Deixa eu voltar aqui. Ok, eu já fui. Hunter Arena. Ok. Vamo lá, PS4, PS5. Adicionar na biblioteca né. Ok, adicionado. Agora vamos por último. Ok. Tênis World Tour. 2. Tênis World Tour. Tour? É Tour né? Tour. Tênis World Tour. Caramba mano. Que difícil. É? Tênis World Tour. Tour. Nossa mano. Não sai. Tênis World Tour. 2. Vamo abaixar mano. Não sai. Isso é louco. Todo dia tem uma merda. Vamo lá, completo né. Ué. Ué. Será que é só eu que bebo? Ué. 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 Ah bom, uma pegadinha mano. Os cara é malandrei. Ha. Não sou nem envolvido no crime irmão. O bagulho tá aqui. Tá aqui ó. Cadê? A plaza aqui ó. Adicionar na biblioteca. Aqui você. Tá louco? Ha ha. Trolei. Caramba mano. Os cara botou lá no outro canto. É isso aí pessoal. Você viu uma pegadinha. Esse cara não deixa de soltar uma pegadinha. O negócio tá gratuito na Plus. Você clica lá e compra o bagulho. Tá errado isso aí irmão. E aí mano braço. Ai. Você tá me tirando? Tá me tirando? Ha ha ha. É isso aí pessoal. Os três jogos da Plus tá disponível. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pra vocês baixarem. Beleza? Se você gostou do vídeo dá jóia. Compartilha. Se inscreva no canal. É nóis Alan. Fui. Playstation. Constando.